Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereadora aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Em breve, viu gente, a TV Legislativa estará em canal aberto, é isso mesmo. Nos próximos meses aí nós teremos a TV Legislativa também atuando em canal aberto, levando toda a nossa programação que hoje é feita aqui no canal da NET, no canal da BTV, será levada aí a toda a comunidade, toda a sociedade, através de canal aberto. Muito bacana, o projeto já está finalizado, já estamos aí na instalação dos equipamentos e em breve a TV Legislativa será um canal à disposição de todos os blumenauenses. Nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde a gente utiliza como estúdio, em função da pandemia e porque a gente consegue manter o distanciamento social do entrevistado e também da equipe técnica e por isso podemos gravar aí o programa Sem a Máscara, que fica aqui do ladinho. Estamos recebendo aqui o Rolf Bublitz, que assumiu um lugar, assumiu a cadeira do vereador Maurício Gol. Vereador Rolf, prazer em ter conosco, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer em estar aqui na televisão, mostrar ao público os 30 dias que eu vou assumir no lugar do Maurício. Tá certo. O senhor fez nada mais, nada menos do que 721 votos e muita gente já conhece o Rolf Bublitz, mas também tem muita gente que não conhece. Quem é Rolf Bublitz? Bom, eu nasci na Vila Itopava, na década de 50. Década de 50? Sim, já faz muito tempo, 52. 52. Sim. E a Vila Itopava, eu sempre morei lá, uns anos eu morei em Mastranduba, que tem a padria de Bublitz do meu rapaz, que hoje é em Mastranduba, que era uma filial, ele vinha da Vila. E aí comecei junto com os meus pais, bem cedo, com 14, 15 anos. E os teus pais eram de onde? Também, aqui da Itopava. Também nasceram ali? Sim, nasceram. O pai e a mãe? O pai e a mãe. Da região, da Vila mesmo? Da região, não, da Itopava Central, e da Pauzingo e da Max Link. E eles se estudaram juntos, se conhecendo por ali? Não, acho que se conheceram mais tarde. Meu pai tinha ido trabalhar em São Bento do Sul, e quando ele voltou, eles se conheceram, e aí começaram, depois se casaram, começaram com a padaria, já na década de, não sei se foi 50 ou 40 e pouco. Quantos filhos a sua mãe teve? Sete. Sete? Sete, seis rapazes e uma menina. E uma menina? Uma menina, a última. E daí, mas então vocês criaram, daí eles se conheciam na Itopava Central, vocês criaram na Itopava Central? Não, tudo na Vila, tudo na Vila já. Ah, já foram para a Vila. Foi para a Vila. E vocês nasceram então tudo na Vila? Tudo na Vila. E a Vila, a Vila já era distrito? Como é que era naquela época? Sim, se tornou distrito depois que eu nasci. Antes de eu nascer, em 47, se não me engano. Certo. Acho que foi logo depois da guerra, se não me engano. Certo. E daí, o senhor nasceu em que região ali da Vila? Eu, no hospital, nasci no Santa Isabel, mas lá dentro da Vila, do centro. No centro mesmo? Sim, nós tínhamos já um restaurante. O teu pai, ele veio de família já de comércio? Não, não, não. Era de colonos mesmo e coisa. Aí ele saiu para trabalhar fora e aí depois... Voltou. Voltou e... E daí quis, casou e quis montar o comércio, é isso? É, aí minha mãe já conhecia alguma coisa de fazer pão e coisa. Antigamente era tudo bem mais. Quando eu comecei em 73 sozinho, também ainda tinha... Nós amassávamos o pão tudo à mão ainda. Olha só. Depois, em 74 ou 75, aí foram comprar máquinas, forno. Era forno estilo antigo, com lenha, tudo normal. Aí depois fomos... Era artesanal, Sr. Rolf? Totalmente artesanal. E bolo também? Tudo, tudo batido à mão. Nada de batedeira e coisa. Era tudo bem rústico mesmo. Então, aí o senhor nasceu ali e estudou aonde ali? Na Alain Vila mesmo, no Federsen, que hoje agora é militar. No Coronel Federsen. Bom colégio, graças a Deus. Aí todos vocês estudavam ali? Sim, depois... Como é que era a vila naquela época, Sr. Rolf? Ah, tudo bem tranquilo. Aí quando vinha uma moto ou alguma coisa lá, era tudo carroça, cavalo. Depois quando vinha moto ou carro, meu pai foi o nosso pai primeiro que tinha carro por causa de fazer entrega. Então, tudo começou assim bem... Inclusive, meu pai tem uma parte muito engraçada. Ele foi comprar um carro na Ford, acho que era um Austin. Não sabia dirigir. Aí eles perguntaram se eu consigo. Ah, não, eu vou levar. Pegou, botou as marchas e foi embora. Quando chegou hoje onde nós tínhamos depois o restaurante, logo na frente nós morávamos, na casa do Josef Werner lá, que era o intendente também da vila. Sim. Então, lá tinha que passar a ponte e subir o murrinho. E ele se embaralhou todo, aí ele gritou, os padeiros, tudo esperando lá. Aí, então, quando ele chegou ali, ele gritou, ô, vocês vão jogar um pau na frente que eu não sei como é que vou frear. Aí pegaram, subiu o muro, jogaram o pau na frente e quebrou o freio. Aí, quando botaram o pau na frente, aí bateu o pau para cima e quebrou o cano de freio. Aí tiveram que vir do mesmo jeito da Ford para arrumar o freio depois. Eita, não sabia nem dirigir. Nem sabia dirigir e veio com um carro aqui do centro para a vila. Foi um dos primeiros carros a vir, então. É, tinha o dono da Raco que tinha. E não sei se era os Mansky ali e coisa, mas foi bem dos primeiros carros ainda que vinha. E ali ele tinha, então, uma padaria. Sim, aí tinha padaria. Era padaria? Bublitz. Bublitz mesmo. Sempre, sempre foi Bublitz. E daí, aí o senhor estudou na Coronel Federsen ali na escola, né? Hoje é escola militar ali, né? Hoje, agora, ficou escola militar. E qual era o lazer de vocês naquela época? Ah, brincar direto no rio, nas lagoas, pescando, caçando de funda e futebol, que não podia deixar de ser. Vocês nadavam naquele ribeirão ali na vila? Meia Deus, nós fazíamos loucura ali. Era bem mais fundo hoje, tem pouca água. Sim. Quando tinha enchente, nós mergulhávamos lá em cima de casa, mergulhávamos, tinha quatro pontes, por baixo das quatro pontes, com água passando por cima. Ai, meu Deus. Podia ter morrido todo mundo. Se tivesse um túlio aí embaixo, morria todo mundo. Sim, sim. Eita. E me diz uma coisa, o senhor Rolf. Aí, aí, o senhor começou, na verdade, a trabalhar muito cedo, né? Porque o teu pai tinha padaria, os filhos ali, sete filhos, né? Os filhos tinham que começar a ajudar, né? Com dez anos, eu já fazia entrega de pão, aquela bicicleta que tem aquele bagageiro na frente, com a caixa de madeira em cima, e já fazia entrega de pão pela vila. Inclusive, tinha um coronel lá, que morava numa casa da Rácoli. Aí, ele sempre dizia, mas Rolf, nessa idade, tu já trabalhava? Ele era o coronel do exército. Sim. Aí, ele disse, mas como? Eu digo, não, mas tem que ajudar. Meu pai não vai pegar alguém pra fazer a entrega de pão, se a gente pode fazer. Aí, fazia a entrega de pão, casa em casa, na vila. E toda a família junto ali? Sim, todo mundo junto. Porque daí, teu pai, tua mãe, né? Sim. E os sete, já na lida? Ah, sim, à medida que podia ajudar, já ajudava. Que o Erno era mais novo, então ficou mais pra trás depois. Mas aí, até eu, ele também depois, mas na parte entrega de pão e coisa, foi até a minha... Antes, eram meus outros dois irmãos, o Lauro, o Sni. Tá, e quando você... Porque você também é do comércio, né? Teve padaria também, né? Sim, aí em 73, eu trabalhei junto com meu pai. Aí, trabalhei um ano e meio no Arraco. Meu pai tinha falido, em 68. Aí, a coisa piorou. Aí, então, eu trabalhei lá com um ano e meio. Aí, eu saí, depois, trabalhei com ele pra fazer a entrega de tecido, que a gente vendia no interior, tudo. Mas fazia de São João até Mirim Doce. Todos os municípios. Sempre nas safras, aí fazia tipo umas cate, que eles falavam na época. Sim. Vendia de casa em casa, tecido. Secos e molados, tecidos. É, só tudo a base de... Tudo, não tinha nada de... Quando eu saí fora, aí começou a vir camisa pronta e coisa. Não tinha calça, não tinha nada, nada. Tudo era só fazenda. Toda casa tinha uma costureira pra fazer as roupas, então... E você comprava, vocês compravam esses de São Paulo, vinha? Não. Nós comprava aqui do Moser, que uma vez, inclusive, acho que foi vice-prefeito do Moser. E os outros tecidos, eu comprava da Gums, de Jaraguá, e do pai do Gilmar Knesel, que tinha ali em Pomerode. Sim. Que eles tinham fábrica de tecidos, aquele xadrez e essas coisas, tudo... Era tudo vendido em peça. E daí vocês vendiam em peça e depois... Aí depois, então... E eu vendia, depois vendia em metro. Sim. Comprova em peça e vendia em metro. Aí, quando eu saí do exército, depois, aí tive o táxi na vila um ano mais ou menos, aí também não deu certo. E depois, então, com os meus irmãos... Um dos irmãos tinha padaria junto com outro sócio. Aí os dois não estavam se entendendo. Aí o sócio disse, ó, compra. Mas, poxa, mas com que dinheiro? Aí peguei um pouco de dinheiro e emprestar a um tio e a um amigo lá. Comprei a padaria e comecei. E graças a Deus, deu certo. Olha só. E em que ano? Em 73 comecei. 73. E daí... E daí... Era na vila mesmo? Sim, na vila mesmo. Aí eu, depois, em 80 e pouco, aí fiz a lancha, como se diz, uma merceria junto. E em 85 fiz o mercado. E aí agora em 2010, 2009, aluguei. E em 2012 eu vendi. Então, só tem a padaria do meu rapaz que eu dei pra ele lá em Mastraduba. Mas continua na família. Continua na família. E ele que toca, né? Sim, sim. Foi uma infância, então, de muito trabalho, né? Ah, sempre. O pessoal, muitas vezes, diz, mas vocês também não trabalharam. Digo, ah, as horas que eu trabalhava na padaria, quando não tinha padeiro e coisa, o pão tinha que estar pronto outro dia. Quem fazia não interessava. Verdade. E me diz uma coisa, o senhor acompanhou de perto ali a sociedade Serrinha de Futebol, né? Sim. Ah, acompanhei. Hoje em dia a gente acompanha, mas a gente, até 94, eu, a Ernie, uns amigos lá, Pitch, Manfred, a gente tocou Serrinha bem assim, o futebol, só que aí começou uma vacalhação lá, não me lembro das ligas e coisa. Aí fomos campeão no último ano, em 94. Aí a gente parou com o futebol. Aí só era patota e coisa assim. Sim. Mas acompanhou de perto a história. Sim, totalmente. Desde os 15, 16 anos, já sempre estava junto nos bailes, nas coisas, no Serrinha, sempre. Agora, inclusive, a gente está tentando fazer, adiantando até o Vicente Caro Preso, ele vai tentar arrumar uma verba para a gente concretizar o acesso, que é o único acesso para a Vila do Asfalto, que ainda não está movimentado. Então agora a gente vai tentar, quarta-feira, com ele, para ver se a gente consegue uma verba, porque é um pedaço pequeno, eu acho que é 150 metros, só que quando dá um acidente, alguma coisa, aí tudo passa ali. Passa por ali, né? Os caminhões pesados, daqui a pouco a estrada está... Afunda tudo. Afunda tudo. Bom, Sr. Rolf, e onde surgiu a política na sua vida? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco. Pode ser? Muito bom. Vamos, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Rolf Bublitz, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade e no caso de hoje, estamos recebendo aí o novo vereador de Blumenau, que é o vereador Rolf Bublitz, que assumiu a cadeira por 30 dias no lugar do vereador Maurício Gol. Estamos conhecendo um pouquinho da história, da linda história do vereador Rolf Bublitz. Falamos um pouquinho de onde nasceu, como é que era a sua relação com a Vila Itopava, como foi a relação na Vila Itopava e agora vamos falar um pouquinho sobre política. O vereador, o senhor é irmão do ex-vereador Erno Bublitz. Faleceu recentemente, inclusive o senhor Erno, que nos deixa bastante saudades também. E onde surgiu a política na sua vida? Olha, a gente já sempre fazia, quando tinha o Aldo Pereira e esses candidatos a deputado, a gente já sempre corria com eles na estrada e coisa. E em 89, quando teve a eleição com o Kleinobink, ele disse que ele iria fazer uma eleição para intendente na Vila. Aí ficou entre os caras, ah, quem vai, quem não vai para intendente? Então eu e ele disse, não, eu vou para intendência, se eu ganhar está bom, se não, na próxima para vereador, aí você vai, aí também é onde ele se elegeu. Aí tu vai, então eu não vou, então não vou meter mais. Aí chegou, então, fizemos aquela campanha toda, também poucos dias, porque o Helmo já era intendente antes, já tinha conhecimento de toda a região, também, claro, tinha conhecimento, mas como comércio, e ele como intendente. E foi, fizemos ali a campanha e deu a diferença, acho que de 150, 200 votos. Se não teria, se fosse mais uma semana ou duas, talvez eu teria ganho a eleição, mas foi muito curto. Que nem agora, também, na eleição para vereador, o Dalírio veio 45 dias antes da eleição, ele veio lá dizer, ó, como é que não quer ajudar? Digo, bom, para ganhar vai ser difícil, porque, poxa, tu fazer uma campanha aqui no outro, tu estão uns 5, 6 anos na estrada e tu vai fazer em 45 dias. Ainda fiz muitos votos, 721 votos, para 45 dias foi praticamente voto de amizade, tudo. Muito conhecido, amizade e coisa. Então, foi uma correria. Então, desde aquela época que surgiu, que a gente sempre estava um pouco metido na política. E como surgiu a política na sua vida? Onde surgiu a política na sua vida lá, a primeira vez? Foi lá em 89, para intendente. Para intendente. Mas aí eu não queria mais, como vereador é coisa não, porque aí o Hérnio concorreu sempre. Que nós fizemos um trato, nós dois, ali, aí ele foi para vereador, ganhou, aí na segunda, ficou suplente também, assumiu algumas vezes e coisa. Sim. E aí depois ficou parado. Agora, então, depois ele aí ficou intendente, quando o Napoleão ganhou, ele ficou uns 4, 5 anos, 5 anos, acho que foi, até que ele deu o acidente, aí depois que o índio assumiu, então. Até lá ele tinha, os dois trabalhavam juntos já e coisa, então. Sim. Ou, o Sr. Rolfe, e o Sr. Erno, né? Ele acabou sofrendo um acidente, é isso? É, eu acho que pode ser que não, mas ele naquela semana, ele teve duas tonturas. O meu irmão falou para mim, ele estava lá com ele e sentiu uma tontura, acho que foi quinta ou sexta-feira. Mas não procurou médico, nada E sábado à noite ele foi para o Salto Norte E deu um mal estar Alguma coisa, porque das cálulas mostrou Que ele simplesmente desabou Quando estava com o primeiro pé na escada E justo num lugar desse E talvez deu um AVC Porque ela já tinha duas, não se sabe o que foi E aí ficou praticamente, não em coma Mas vegetando Quanto tempo? Dois anos e pouco Acho que foi dois anos e três meses Que loucura, né? E ficou Ficou acamado Ele faleceu no início desse ano Acho que em fevereiro E me diz uma coisa Bom, o senhor já falou Que passou pela entendência da Vila Como é que está a Vila hoje No seu ponto de vista? A Vila foi feita muita coisa Desde que o Ed entrou, deu uma Remodelada total, que a Vila não tinha mais Nem verbas, nada O Kleinobin tinha cortado tudo Então o Edno com o Napoleão Ele conseguiu de novo uma verba extra Tipo assim, para as Pequenas despesas Porque não tem como tu trabalhar Qualquer coisa, tu pedir empenho Isso não funciona Se não tiver um dinheiro em caixa Para tu poder Pagar as coisas menores que precisa Ele conseguiu essas coisas E o Napoleão também Ajudou nessa parte Em outra parte ele deixou a desejar Porque ele prometeu muita coisa Que a gente trabalhou muito forte Para ele E depois para a Vila Ele deixou a desejar Então agora, graças a Deus Com o Mário Foi feito mais em dois anos Que o Mário estava como vice Do que com os seis de Napoleão Para a Vila E aí então Veio muita coisa para a Vila Maquinário Agora está vindo máquinas novas E coisa Tudo coisas que o Edno pediu Que nem a revitalização da calçada Que infelizmente está uma coisa ruim É, mas é complicado, né? Porque a empreiteira Foi uma tranqueira lá Que não tinha maquinário Não tinha jeito Não tinha nada Não sei como a empreiteira dessa Ganhou uma licitação Então Agora não Agora a Paco Pedra Assinaram já Inclusive quinta-feira A gente vai na caixa Já eu indo lá Para ver se a gente agiliza Porque tem que passar pela caixa Certo Para recomeçar o quanto antes Porque Já estourei dois amortecedores Do carro Quanto tempo já que está assim? Um ano Um ano já É porque a empresa Ela acabou assumindo Depois ela desistiu da obra Acabou desistindo da obra Tiraram fora Não dava Fizeram tudo errado Sim Sem qualidade nenhuma Não, sem qualidade nenhuma Sim Então é complicado E agora ficou pior, né? Porque agora Na metade da obra lá Não, não Nem chegou na metade Não É que eles começaram a focinhar Em tudo quanto é canto Até a trecho que eles foram ali Em vez de pegar um lado Pegar um lado Aprontar O que é o certo Para o trânsito Poder andar normal Sim Começaram a fazer Num pedaço de 200, 300 metros Fizeram Acho que 11 Nunca parou água ali Fizeram 11 travessias de água O engenheiro também Que fez isso ali Me desculpe Mas não conhece nada da vila E como está sendo Essa sua experiência Aqui no No poder legislativo? Ah, muito bom Porque Pessoal que já conheço A grande maioria Dos vereadores ali Já tive contato Com a grande maioria Então se a gente já conhece As pessoas Fica mais Fica mais fácil Uma convivência mais fácil E quais são os seus projetos Aqui nesses 30 dias? O que o senhor pretende? Tem muitas reivindicações Que o senhor já está fazendo Diretamente ao executivo, né? O que o pessoal vai impedir É impossível de fazer Em 30 dias Com certeza Mas a gente está agilizando ali Um negócio aqui Do Do campo do Corinthians Certo Que está Uns 30 anos Já Estão enrolando eles ali Com as Um projeto do campo Que tem e tem Não tem Mas não tem nada Documentado Então agora A gente entrou Com um projeto ali Para aprovar Para a gente Legalizar isso Para o Corinthians Ser o campo No nome deles Vai ser o nome De Ricardo Bevas Então é uma coisa assim Que ajuda Não só Não vou ajudar Só a vida Porque eu peguei voto Na Itopava Em todas as regiões Sim Então a gente tem que trabalhar Para um Um âmbito maior Não só no Focar o estado Dentro da vila Sim E aí fica resolvido Essa questão do Corinthians Há muito tempo Eles pediam Mais de 30 anos Está isso ali Enrolado Então já passou Por quantos prefeitos Mas nunca Ninguém se interessou Então agora A gente abraçou Essa causa deles E vamos ver Se a gente agora Acho que vai ser isso ali Seria um Mais alguma demanda Sim Aí então Da entrada da vila Eu já falei Aí tem o pedido Do carro preso Também para outras Ali está Fazendo um Dinheiro Trazer dinheiro Para o ginásio Lá da Erwin Rattke Da Ville Miller Também vai sair Salas de aula Nova E ginásio coberto Vamos desapropriar Um pedaço ali ainda Então é umas coisas assim Que fazem falta Porque o esporte Para as crianças De escola É fundamental Se não Eu só fico No celular E coisa E não Isso já está Comendo muito O tempo da piazada Então o futebol E essas coisas Assim Isso é Bastante Relevante Para a saúde Também das crianças Que ficar no celular É uma coisa Sim Ficar brincando É outra coisa Sim Tem também Um caso ali Que a vila Já teve policiamento Hoje A gente depende De qualquer coisa Que aconteça Até que venha a polícia Os ladrões Já sumiram Então agora A gente está entrando Com um pedido Para fazer De novo Um pelotão Fixo Da polícia Na vila Porque guardas Já tem sempre lá em cima Agora por causa Também da escola Que é militar E coisa Mas tem que ter Porque a segurança É uma das principais bases Porque sem a segurança Não faz nada Qualquer coisa Esses dias Disparou um alarme Veio tático Veio tudo lá em cima Mas passaram Eu passei na vila Fui fazer uma entrega De lancha lá Mas que diacho Cheio de polícia Na vila O Banco Brasil Que saiu Não sei se não Desativaram Não comunicaram Disparou um alarme Sim E veio Veio não sei Quantas viaturas Quantos policiais Por uma falha Do banco Que não desativou E não tinha nada Na vila E na vila Todo mundo ficou apavorado Veio Estava saltando Em algum lugar Ou na Raco Ou via Cred Ou uma loja Alguma coisa E não tinha nada Um simples Esparo de alarme Que estava ligado Direto com a polícia Aí Encheu de policiais Andando de pé De carro E coisa E depois foram ver Que era um alarme falso Então tá Você quer um pelotão Da polícia militar De volta Lá na Vila de Topal Sim Isso é importante A segurança Para a vila Porque assim Qualquer coisa Que tu ligue Menos de meia hora Não vem ninguém Em meia hora Os caras fizeram assalto Já estão em Pomerode Em Massarubo Luiz Alves Assumiram Não tem Porque lá tem muita saída Sim Porque da vila Tu sai para Pomerode Para Jaraguá Luiz Alves E de Luiz Alves Tu já vai para Itajaí Para Navegantes Então não tem como Tu seguir um rastro ali Se eles trocam De um carro aqui ou ali Pode trocar com o carro Na entrada de Luiz Alves E volta E vão para Pomerode Como é que eles vão achar Os caras Então não tem como Então a segurança É uma das prioridades Também da gente Tá certo Reandolo Rolf Bublitz Obrigado pela sua presença Aqui no programa Espero contar aí Com o senhor Mais ou mais vezes Nesses 30 dias A TV Legislativa Vai acompanhar Bem de perto O seu trabalho Se puder Ajudar Para Divulgar A Vila E ajudar O máximo possível A gente tem que Foi eleito Para isso Não eleito Mas pegou os votos Para isso Então Vamos tentar fazer O máximo De projetos possíveis Para a Vila Porque Lá tem muita coisa Que precisa ser feita Só que claro Não tem como Em um ou dois mandatos De governo Fazer tudo Tem que começar As coisas Para depois Melhorar a coisa Então tem Que nem a Erwin Mantes Que também é da Itapaua Rega Estão tendo a asfaltar Agora Não sei se vai sair Nesse mandato Do governo Não Mas a gente vai tentar Viabilizar as coisas Tá certo Foi um prazer Estar aqui com vocês Ok Que sucesso Na caminhada Esse Esse o vereador Rolf Bublitz Do PSDB Com ele Nós estamos Encerrando aqui O programa Fala lá Vereador De hoje Que volta na semana que vem Entrevistando outro Parlamentar Blumenauense Um abraço a todos Até lá Tchau 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 Tchau